Música É, 16 horas e 7 minutos, diretamente dos estúdios da UTV, está começando mais um programa, está ligado, sua conexão com o melhor do MPB, do pop, do rock nacional. Estou sozinho novamente, né, mais uma semana, mas é porque a nossa amiga Lúcia está ensaiando para o show de amanhã. Aproveitar, já deixa eu fazer a chamadinha, né, amanhã, Wrestling Rock, na tabela do chefe, rua Avenida Juscelino Kubitschek, número 165, às 20 horas. Só 10 reais, gente. Então a gente se encontra lá amanhã, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 165, no bairro do Itaim. Duas notas, gente. Uma nota triste e uma nota depois que eu preciso parabenizar uma galera aqui. Sábado, né, mais um foi compor lá no céu, né, mais um gênio incompreendido se foi, Marco Ribas, para quem não conhece, um gênio realmente, totalmente incompreendido pela grande massa, assim como Tom Zé, sempre foi muito incompreendido. Marco Ribas, cantor, violonista, percussionista e ator também, gente. Colocou sua carreira ascendente em rota de choque com a ditadura militar, que o empreendeu em 1968, pelo teor de algumas de suas letras. Foi parar no exílio na França, não atuou com diversos filmes. Montou um grupo em Paris que o levou à excursão ao Caribe, fixando então residência na Martinica, em Santa Lucia, ilha inglesa, onde lá conheceu Bob Marley. De volta ao Brasil, em férias, gravou em 72 um dos álbuns que eu considero o melhor álbum dele, A Benda Verdade, Underground, que tem tudo a ver com A Benda Verdade, com o som dele, com arranjos do maestro Erlon Chaves, né, e escreveu Zamba Bem, aliás, regravado pelo meu amigaço Lino Cris, que precisa retornar aqui ao programa, hein. Entre músicas clássicas, aliás, o Zamba Zen tocava direto em bailes blacks, por aí, né. Em 75, ele registrou o álbum Marcou, onde já sacava o reggae, em meu samba reggae, e contava com participações de João Donato, Miúcha, né, e Wilson das Neves, o Branca de Neve. Também, acho que em 2009, saiu o seu DVD da série Toca Brasil do Itaú Cultural, uma parceria com o Selo Mais Brasil Música. Vale muito a pena assistir esse DVD, e também vale muito a pena assistir uma entrevista do Marco Ribas, que ele deu no programa, no programa da rede, na TV Brasil, melhor dizendo, o Segue o Som. Então, entra no canal do YouTube do Segue o Som, ou no site da TV Brasil, ele fala muito sobre os ritmos brasileiros, ele fala muito sobre o que é batuque, aliás, batuque é ritmo, né, a palavra batuque, a palavra afro, significa ritmo. E eu preciso parabenizar também uma galera super legal, dia 10, Aconteceu dia 10, no Guarujá, o lançamento do projeto Estaleiro Musical, idealizado pelo maestro Renato Muzic e do produtor musical Cláudio Ramiro. A ação que beneficia até 200 alunos de música da Escola Estadual Walter Scheps, no litoral sul. Tem como patrocínio Santos Brasil e o Grupo Comolate, preciso parabenizar as duas empresas, né, que aí, incentivando a música, incentivando os jovens à música aí. E seu objetivo é fazer da escola um polo musical, inserindo em um futuro próximo instrumentos de sopro, como trompete, trombone, tromba, clarinete e sax. Então, preciso parabenizar aí a municipalidade do Guarujá, né, do nosso litoral sul, e também as empresas Santo Brasil e Grupo Comolate. Ah, vocês estão vendo aqui, eu tenho alguns LPs, eu sempre gosto de dar algumas dicas, né, de LPs. E eu trouxe uma minerada aqui, depois eu falo do Tarancum, né, meu? O Tarancum fala, puta cara, o cara é bicho grilo, meu, não, o cara é bicho, não, eu sou, não sou, não. Tá, galera, sexta passada teve o primeiro Sala de Somos e Polaroids, Beatriz Rodatti, o grande JR também, e a fotógrafa Renata Thompson. Foi massa, vocês perderam, mas dia 4 tem mais, participação especial da Bandara. Não lembro do nome do fotógrafo, tá? Então é por isso que eu trouxe aqui da minha discoteca. Tinha uma amiga que dava risada na discoteca, disse que hoje é CDTECA, seu véio, né? Beto Guedes, Sol de Primavera, isso aqui é maravilhoso, gente, pelo amor de Deus, né, meu? Nossa Senhora, tá novinho, tá? E Boca Libre, né? Quem tem a viola, nossa, essa música aqui, sucesso nos anos. Não vou falar se não entrega a idade, né? Galera, faz um tempinho que eu tô querendo trazer aqui a nossa convidada, tá? Ela é bonita, ela é talentosa, ela tem uma voz maravilhosa, ela tem uns olhos, então, vou te contar, né, hipnotiza qualquer um, né? Deixa eu só falar um pouquinho do release dela. A cantora paulistana, nossa convidada, Karina Carla, apresenta em seu trabalho uma musicalidade genuinamente brasileira. Com seu timbre aveludado e sutil, faz um mergulho no universo de nossa música, trazendo à tona releituras de clássicos consagrados e dando à luz a novas canções. Sua formação musical e eclética mistura influências de diversos gêneros e percorre desde estrelas do rock até as mais profundas raízes da nossa música. Quero ouvir essa miscelânea, eu quero ouvir, né? Uhum. Ela, atualmente, ela, atualmente, eu tenho tanta ficha aqui que eu tô mais perdido que o Coetting Hill do Landmel. Atualmente, ela tá gravando seu primeiro CD com produção de Sandro Albert, nada mais guitarrista, que já teve seu primeiro álbum na participação de Milton Nascimento. Com a gente aqui no Tá Ligado, Karina Carla. Tudo bom, meu amor? Tudo bem, Paulo. Boa tarde. Obrigado por ter aceito o convite. Imagina, eu é que agradeço. Boa tarde aí ao público do All TV, programa Tá Ligado. Eu é que agradeço o convite, né? Já faz um tempinho que a gente conversa e ele falou, você tem que ir lá no programa. Eu falei, com o maior prazer que eu vou. E tô aqui hoje, eu e Thiago Maier, me acompanhando, sempre no violão. E a galera gosta de música. É, né? Então, vamos fazer uma musiquinha? Vamos. Vamos fazer uma música que eu gosto muito, que eu canto muito e é de um... Foi muito conhecida como uma das maiores intérpretes, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, que é a Leny Andrade. Então, vamos fazer aqui uma música do Urval Ferreira e Maurício Enhorne. Vamos lá. Vamos pra uma batida diferente. Veja como bate engraçado o meu coração assim Se do coração batida diferente faz você vibrar, eu vou limpar. E mostrar que o meu coração pode variar e juntos nós iremos tentar mudar e improvisar O que vem do coração? O que vem do coração? Paiaro, tchan, 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 beia dondão Paiarundarundera darundera darundera arundá Uirundá Paiarundarundê, uararundê arundá Uararundarundê Tu biriritu miratumitu irarundá Paiarundarundá, paiarundu imarundá Paiarundarundá Paiarund cham, 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 cham Deia dundá Se do coração batida diferente faz você vibrar Eu vou lhe mostrar que o meu coração Djam, 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 djam Pode variar E juntos nós iremos tentar mudar e improvisar O que vem do coração Paiarundarundá, paiarundarundá Paiarundarundá, paiarundarundá Paiarundarundarundá Impressionante, né? Eu estava lembrando da Lenin, né? Realmente é a diva do jazz nacional mesmo, né? Fantástica, né? É, eu sou... Fã da Lenin Sou fã da Lenin Mil, você começou primeiro no teatro, é isso? Antes? É, na verdade eu sempre quis cantar, né? Só que eu achava que não era a minha praia, assim, né? Apesar de eu ter tido muito incentivo em casa Por um tio que até faleceu há pouco tempo, né? E ele chegou a me dar vinil de karaokê, né? A primeira música que eu cantei quando eu comecei a falar e consegui cantar Foi o Último Pau de Arara, né? Então eu tive sempre muito incentivo, assim, em casa Sempre ouvi música boa Mas aí eu me interessei pelo teatro, né? E aí comecei a me jogar no teatro E no meio do teatro veio a música de novo E aí no meio do teatro Eu já comecei a fazer um trabalho de voz E aí me enfiei em bandas E aí não larguei mais, né? Mas também eu tive um processo, assim, de ter uma outra função Então eu nunca deixei a música de lado Mas eu também tentava conciliar o que a gente não concilia Não tem jeito Ou a gente se joga ou não faz, né? E aí eu fui durante muito tempo bancária E diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo Então eu ficava conciliando essas duas coisas, né? Que eu gosto muito de política, mas não é a minha praia, a minha carreira Vamos dizer assim, meu negócio é a música mesmo E aí fui caindo aqui e ali, mas voltei de novo para a música, né? Engraçado, né? Veio aqui algumas semanas atrás o Hugo Branquinho Que tem uma música em participação especial do Milton, né? Do nosso Bituca E ele também, ele começou no teatro também, né? Aí a gente estava até brincando, né? Então, pô, você não fazia laboratório, né? Você nem estava pegando o violão, está cantando, compondo, né? E deu risada E é a pura realidade, realmente, o que acontecia com ele, né? A música estava muito mais forte do que, óbvio, as artes cênicas Mas, o que as artes cênicas hoje te ajudam na música? Olha, eu acho que ajuda muito na performance mesmo, né? E essa coisa de estar no palco, né? De não ter um medo do palco De saber usar os espaços mesmo, né? Eu acho até curioso, assim, que às vezes eu estou andando em São Paulo E aqui o povo é muito estressado E aquela aglomeração em horário de pico, né? E às vezes eu fico pensando Poxa, o pessoal devia fazer teatro, né? Tem uns exercícios que ajudam a pessoa a se posicionar Buscar lugares onde ela pode, né? Ocupar o espaço sem estar virando um bloco, né? Então, acho que o teatro, só uma analogia, né? Mas o teatro, acho que ele ajuda, sim, a gente se soltar pra caramba, né? Ter uma noção de palco Agora, eu acho que a música é um pouco diferente Porque o teatro, você já vem com o texto pronto, né? Então, você já tem que ir ali colocar o personagem Por mais que tenha um pouquinho de você, ele já vem pronto E na música, você faz e você improvisa Às vezes você ensaiou, mas chega na hora, sai outra coisa Não que saia ruim, às vezes muito mais legal até Então, acho que o teatro sempre vai estar contribuindo aí pra minha carreira Porque foi muito rico que eu vivi no teatro, né? Fiz teatro no Macunaíma Fiz na Escola Livre de Teatro de Santo André também Então, foi muito bacana Mas eu cheguei à conclusão que não era o teatro que eu queria Que era a música mesmo Nas aulas de voz, o professor falava Pô, você tem que fazer aula de canto Você leva gente, não sei o quê E eu já tinha essa vontade Aí eu me joguei numa banda e segui aí Óbvio, né, meu? A noite é a maior escola, acho que do músico, né? E do Kruner também, né? É A cantora, você fez muito barzinho Fiz bastante barzinho em São Paulo E eu fazia até, cantava rock'n'roll Coisas assim que eu gosto hoje, mas gosto pra ouvir Imagina, eu cantava Van Halen Cantava várias coisas assim Que hoje eu não cantaria certamente Mas adoro, né? Só é uma questão mesmo de se achar De se encontrar, né? Onde que você mais gosta, né? Então eu fiz bastante barzinho Evento, participei de congresso E aí, depois que eu virei bancária Eu continuei fazendo isso Mas eu fazia muito mais esporádico, né? Porque, enfim, não dava pra conciliar as duas coisas, né? Mas eu continuei fazendo E aí, o ano passado é que eu resolvi Largar de vez a carreira bancária Porque eu já venho estudando há anos Música, né? Então eu resolvi Falei, eu não tenho mais pra onde correr Ela tá me chamando E eu tô protelando por quê, né? É, vamos parar de metas De vender seguros Né? Consórcios E de fazer piquete, né? Piquete, né? Aquela loucura Aquele assédio moral, né? Que tem hoje O gerente, a bem da verdade Hoje é um vendedor Vamos parar Se não for falar aqui É, o mundo do trabalho É meio complicado aí Dá um debate grande aqui, né? Você falou de Van Halen Falando nisso, gente Gostaram da minha camiseta? Galeria Rock Comprei umas camisetas muito loucas ontem Eu gostei Bem, eu sou o Rolling Stones, né? Carteirinha, né? Essa do Kate Richards é muito legal O cara dele Tá muito legal As suas influências musicais Independentemente, né? Do rock Você já falou do Van Halen e tal Agora vamos pro homem MP Bista, né? Aquelas cantoras Que realmente te influenciaram Aquelas que você Que até hoje O CD tá do teu lado Lá, tá na sua playlist Olha, são várias, né? Assim que eu comecei a ouvir mesmo De pequenininha Essa coisa de casa mesmo Sempre eles Regina, Gal E Betânia e Clara Nunes Isso era básico Feira de Mangáio Assim é a minha infância inteira Então, isso sempre ouvi Mas aí na adolescência Eu já fui procurando outras coisas E aí fui encontrando E até curioso Que eu comecei a comprar disco De Bossa Nova Adolescente, né? Não quero conhecer mais de Bossa E comecei a ir atrás E aí eu comecei a conhecer, né? Leila Pinheiro A Lênia Andrade Miúcha Na adolescência também gostava muito Da Marisa Monte E acho que das Assim, das mais recentes A Marisa Monte certamente É uma grande influência Então é Gal É a Leila Pinheiro A Elis também Porque a Elis De quem que é a Elis Não é influência, né? No Brasil, né? Não tem como você não passear Pela Elis, né? E ouvir E não tem como não gostar, né? E a Lênia Andrade Acho que hoje Lênia Andrade E Gal Costa, sim São minhas grandes ídolas O novo CD da Gal Tá maravilhoso Tá Ela tá com show agora, né? Eu preciso ir num show dela Ela é maravilhosa Então De cantora São essas as influências, né? Engraçado Você falou da Elis, né? A Elis gravava Num take único, né? Pois é, né? Então tá Na biografia Do Mazola Tem um trecho lá Muito engraçado A Elis gravou E ia viajar pra Nova York Viajou pra Nova York E naquela época Pra cortar Era matique Então você cortava Com a tesoura E a Elis Tinha uma coisa De respiração Né? E o cara cortou Aquela respiração Eles ficaram até tipo Seis horas da manhã Procurando O pedacinho Da fita Porque senão Iam ter que ir até Nova York Gravar com a Elis de novo Ela ia xingar É óbvio Pois é, né? Acho que ela era meio brava Por isso que a apelida Era Pimentinha Pimentinha, né? Mas também, né? Com o conhecimento dela A propriedade A entrega A sensibilidade Cobrava mesmo A Elis era A Elis era uma pessoa impressionante E é engraçado A semana passada A gente estava conversando Sobre a Maria Rita Aqui Alguns não gostam Alguns gostam Da Maria Rita Eu sou muito mais O Pedro Mariano Acho que é o cara O cara mais injustiçado Da MPB Pra mim Chama-se Pedro Mariano Mas não tem como A Maria Rita dizer Que não é filha Da Elis São os trejeitos É a expressão corporal Timbre de voz Tá no DNA Não adianta Entendeu? Óbvio Eu até concordo Que foi uma estratégia De marketing O primeiro CD Dela não querer Aparecer como filha Da Elis Regina Isso marcou muito As pessoas Mas Então por isso Que tem aqueles Que gostam Aqueles que não gostam Da Maria Rita Eu não gosto Dessa Dessa primeira fase Da Maria Rita Realmente eu não gosto Gosto Fui já show Da Maria Rita Eu sou muito mais Irmão dela Eu sou muito mais Pedro Mariano O Pedro é fantástico Eu gosto pra caramba E eu concordo com você Que é injustiçado Porque ele é ótimo Impecável Assim Um swing na voz Afinado Emociona Eu gosto muito do Pedro E da Maria Rita Também Falando de injustiçados Nós falamos aqui De um injustiçado Que faleceu sábado Marco Ribas Falei do Tom Zé O que você acha Que são aqueles Os verdadeiros injustiçados Da MPD Peguei Nossa Agora os verdadeiros Injustiçados Eu acho que é difícil Falar Acho que pode ser Até meio polêmico Mas Eu acho que é Muita gente mesmo E eu acho que Por conta De uma mídia Que não dá vazão Aquilo que a gente tem No Brasil Você vê muita coisa Acontecendo Você anda pela cidade De São Paulo Você vai ver Programação Você procura Num site Vai Esse site Que tem música de graça Como é que chama? Catraca livre Pode ser o Catraca livre Ou várias outras Mídias alternativas Dominam A cidade Aliás Não só a cidade Como o Brasil Você vê programação Assim brotando De tudo quanto é lado Dia 11 Agora eu tenho Quatro shows Para ir De amigos No mesmo dia Então O pessoal está fazendo show Está correndo o Brasil Está correndo até Fora do Brasil Mas a grande mídia Isso é Há anos Não 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 coloca Aí o O que tem No Brasil Mesmo E até Fazendo aqui Um comentário Sobre uma entrevista Que eu vi no Roda Viva Daquele O Boni Lá da Globo Que nem é mais da Globo Agora E aí perguntaram Para ele Por que só toca Essas músicas Na Globo E não sei o que E tal E ele falou assim Eu fiquei muito incomodada Porque ele falou É o que tem É o que a gente traz É o que tem E eu falei Poxa Então ele Ou ele Não está lendo Não abre a internet Ou foi Um blá blá Ali que jogou Na entrevista Porque poxa Tem tanta coisa Acontecendo Tanta gente boa Agora Os injustiçados Eu acho que as próprias Cantoras Que eu gosto muito Que são muitas Minhas influências São injustiçadas A Leny Andrade Você vê que ela fez Muito sucesso Fora do Brasil Leila Pinheiro Conhecida Mas a gente Vê que não é Tem muita gente Que não conhece Então eu acho Que teria uma lista Imensa Assim Para eu falar Tem mesmo E quanta gente Que veio aqui Também Que é tão injustiçado Nesse mercado Tão concorrido Mas o Boni Num certo aspecto Ele tem razão Por quê? Ele também Ele fala Na entrevista Ele falou E no livro Está escrito Que o erro Da TV hoje É você fazer TV Para a classe C Esse é o maior erro Entendeu? Achar que A classe C Ela não tem um ouvido Para ouvir uma Leny É subestimar Para ouvir Para ouvir Uma soul music Eu estava até conversando Com a Vanessa Jackson Na semana passada A gente estava falando Isso Sempre tem aquela coisa Aquele boom Será que a soul music Brazuca Vai voltar com tudo O Hildon Gravou um belo De um CD O Léo Maia Está gravando um CD Em homenagem Aos 70 anos Do Tim Será que é o ressurgimento? A Vani falou Mas sempre há Essa tentativa De ressurgimento Mas por quê? Porque Às vezes A soul music Ela fica naquele meio Para a elite Ela é popular Para o popular Ela é muito elite Por causa dos arranjos Então A galera tem ouvido Entendeu? Então é só É só Parar De ficar ouvindo Aquilo que a grande mídia Quer vomitar Para você É só isso Por isso que existe O programa Está ligado E é por isso Que nós vamos ouvir Mais boa música Obrigada A gente vai fazer uma música Aqui do meu disco Que eu estou gravando É uma música Música e letra Do Sandro Albert Chama Promessas Para eu poder ficar Quero sentir O bom do amor Você é um fingidor É Engano e faz Fingir que é dor Essas eu já fiz Pra santo eu recei A beira de um andor Canções que eu já fiz E tanto que chorei Pra você Perdoar Me olha de repente E tão distante E impreciso Me olha tão ausente E me desfaz Sem teu sorriso Promessas eu já fiz Pra santo eu recei A beira de um andor Canções que eu já fiz E tanto que chorei Pra você perdoar Não vou mais tentar Esquecer você Sem ter razão Pra te perder Não vou mais te fugir Da solidão Sem ter você Não vou e vão Promessas Pra santo Na beira de um andor Pra eu poder ficar Quero sentir O bom do amor Canções que eu já fiz Canções que eu já fiz E tanto que chorei Pra você perdoar Lembrando que eu já me desfaz Promessas que eu já fiz Pra santo eu recei A beira de um andor Canções que eu já fiz E tanto que chorei Pra você perdoar Dei andar, dei andar O Ereia Que letra linda Obrigada Agradeço pelo Sandro Que linda Bem, o CD Você tem a produção musical É do Sandro? É do Sandro Mas quantas parcerias tem? Você tem uma música tua Tem uma música minha também Uma bosta, só pra variar Composição não é meu forte Eu sou intérprete Mas eu também componho E tenho sambas, bossas Você diz sexta assim Quase E eu gosto muito de cantar a música dos outros Então me emociona muito Me representa muito Compartilha do mesmo sentimento E eu acho que isso é o que vale Então no meu disco tem músicas Do Sandro Albert Alexandre Lemos Que também dispensa comentários Grande Alexandre Lemos Tem também Álvaro Peterson Que também é um grande compositor Tem música minha E tem outras aí também surpresas Que a gente também vai anunciar E uma galera de peso com você E uma galera de peso Pra mim é uma responsabilidade muito grande Porque tem o Jota Rezende no piano Tem o Osni Mello Tem o Marco da Costa No baixo já passaram pelo disco Cláudio Rocha e o Rubem Farias Então tem muita gente boa Muita gente de peso De uma qualidade assim Fenomenal Então pra mim é muita responsabilidade de fazer Porque é um pessoal muito Muito bom mesmo E que eu curto muito Assim o som deles também Então acho que tem essa Essa coisa assim De eu também ser fã E o legal Tá todo mundo na mesma vibe Isso que é o gostoso Pra que quando realmente A coisa estiver física É Na gravação dessa mesmo Que a gente fez agora Promessas Foi muito legal assim Porque foi uma empolgação Assim geral Na gravação Todo mundo ficou empolgado E me emocionou pra caramba Porque é legal você também Tá fazendo com pessoas Que gostam daquilo que você tá fazendo E não tá fazendo só por dinheiro Lógico Então isso é muito bacana É uma troca muito grande E eu tô aprendendo muito É, acho que o aprendizado Ele Pra ele ser gostoso Pra ele ser bom Tem que ser de todos Todo mundo aprendendo Todo mundo É, uma troca Total Você falou em termos de intérprete Que você gosta mais de interpretar Do que na verdade compor A Gal Numa entrevista que eu assisti Na TV Cultura Ela tava falando sobre isso Ela tem duas músicas Compostas Aliás, uma só Porque a outra O Caetano Colocou o nome dela O Caetano Foi o Gil Colocou o nome dela A melhor forma De ela se apropriar Daquela canção De ela colocar o RG dela É cantar a canção dos outros Né? Né? É, acho que até tem Às vezes Eu sinto que uma certa Num mercado cultural Uma certa Não sei se moda Uma certa tendência Uma cobrança até Que compõe também E tal Mas eu acho que Isso não é desmerecedor Pra ninguém Eu adoro intérpretes Sempre vou gostar Das grandes intérpretes E tal E também não me desvalorizo Por isso Acho muito bacana Eu acho que é um trabalho Assim, sabe? De minucioso Então Não acho nada desmerecedor Pelo contrário E a gente se identifica Poxa, eu gosto tanto Acho que se eu fosse Uma compositora E cantasse só músicas minhas Eu acho que eu não ia ser feliz Acho que Eu sinto isso Então E eu não vou deixar de compor É uma coisa que Eu quero continuar fazendo Mas não é uma prioridade Só isso Mas de repente Pode até ser Quem sabe A gente não sabe Se de repente Amanhã eu vou fazer um disco só meu Mas não é uma prioridade mesmo Porque eu gosto muito De ser intérprete Assim, é uma Uma grande satisfação mesmo Acho engraçado, né? Nos anos 80 Nós tivemos um boom De cantoras Né? Enormes e tal E E agora está surgindo Uma nova geração aí também De intérpretes Maravilhosos Excelentes Né? Você, Daniel Carpe Dani, maravilhosa Daniel Daniel é paixão, né? Maravilhosa Lia Cordoni Tanta Tanta gente Tem uma que eu gosto muito Que é uma Eu acho que agora Ela está compondo também Mas antes Mais intérprete Verônica Ferriani A Verônica Uma grande cantora Verdade Tem muita, né? Muita cantora aí Você vê que brota, né? E é inspirador também Tanta intérprete Para pouco espaço Hoje Né? Espaço para shows, né? Como você vê esse mercado Né? Para a música popular E para a música autoral Vamos falar de São Paulo Que é o nosso nicho É Eu sei Acho que é relativo, né? Porque A gente vai revezando Né? Os espaços Né? Que tem Hoje eu até ouvi uma notícia Que vai fechar o Estúdio SP Da Augusta Eu falei Gente, mas o Estúdio SP Com um trabalho super legal Saiu no G1 lá Gente, poxa Então acho que tem bastante lugar Para trabalho autoral, bastante lugar Para trabalho cover, trabalho de Intérprete e tal, mas Eu acho que para o que anda Brotando aí, precisa de mais lugares Realmente, acho que a gente ainda tem pouco E também assim Correr atrás de tudo isso Também é muito complicado, porque tem tantas Possibilidades que às vezes a gente não consegue nem Enxergar, como a Informação, vai Numa velocidade Que você não consegue acompanhar De repente abre um bar ali, você não está sabendo E já está acontecendo um monte de coisas É difícil, não é fácil Não, não é para o músico Para o músico que corre atrás sozinho Também é mais difícil, mas Também às vezes eu tenho impressão que às vezes Trabalho autoral acaba tendo menos Trabalho inédito tem Menos espaço ainda, não sei se é uma Impressão muito minha É, a gente que trabalha com show Realmente, é por isso que a gente tem que Parabenizar, né? Pessoas como o Marcelo Como o Marcelo Jesuíno Sim No Cris No Ao Vivo Music O Robert do Burbon Ou o Ale, pelo amor de Deus Não fecha o Estúdio SP, cara Faz isso, né? Eu acho que um espaço Tão legal o estúdio, né? Aliás, tinha uma casa ao lado Que ele também abriu Depois ele acabou fechando Esqueci o nome Eu fui, aliás, também entrevista com o Edgar Scanduja É, teve uma outra casa lá perto também Que chamava Geni Que era muito bacana também Se desfez É chato isso pra gente, né? Eu mesmo era fã do Estúdio SP Tantos shows bacanas, né? Então, é uma perda Tomara que eles comecem a trabalhar em outros projetos E abram outras Que se multiplique, né? Exatamente Eu fiquei conhecendo um lugar chamado Espaço Urucum Muito legal De uma galera jovem Na Cardearco Verde Muito legal Uma curadoria jovem, entendeu? Então, é isso Sei lá É que talvez, acho que na minha época É que na minha época Era o seguinte, né? Show A gente não divulgava em Facebook, né? Era boca a boca, caramba Né? Era a Filipe tá ali Filipe tá aqui Lá é a galera da USP e tal Só que, né? Hoje a galera fica naquela De, ah, que show eu vou, né? É aquele show que tá sendo mais divulgado no Facebook É assim, gente Falou, tem o Catraca Livre Que é o nosso parceiro aqui de programa, né? Cada show que eles divulgam, né? Que a gente ajuda a divulgar na nossa agenda Também no nosso blog Deixa eu fazer o jadazinho, aproveitar, né? O programa tá ligado .wordpress.com É, tem que sobreviver, né, filho? Tem que pagar condomínio Uma comida dos gatos Os gatos, né? Aqueles gatos dão o trabalho, rapaz De contábil Né? Então, eu acho que A própria municipalidade Tirando, né? Alguns shows em praças Poderia incentivar um pouquinho mais, né? Assistir cada show, assim Né? No Parque de Ibirapuera Na Patrulha do Espaço lá Também lembro Eu tinha sete anos de idade De repente, tava passando em frente Ao shopping em Guatemi Ainda tem aquele posto Shell, né? Era show dos mutantes lá no posto Né? Então, eu acho que O município também tem que incentivar um pouquinho Tem tantos céus aí Tantos E são teatros maravilhosos E equipamento de primeira Né? Porque, pô, mas eu já fiz festival No Sesc Feitivos da Vila No Jardim Ângela São equipamento de primeira Pô, abre pra shows Né? Sim Vale a pena É, acho que o céu Tá precisando aí Ser revitalizado, né? E, né? Enfim Colocar aí o bloco na rua, né? Não só o céu Mas precisa de muito mais incentivos Muitas viradas culturais, né? Não só uma vez no ano Por exemplo É, exatamente Concordo plenamente com você Muito mais Ah, bloco na rua Nossa, a música é legal Gente, ninguém melhor do que Acho que O homem que melhor fala De mulher em composições É o Chico Duarte Né? E você teve um projeto Intitulado Desvairada Né? É, isso Que tinha a ver com as músicas Isso Do universo feminino Do universo feminino Desse projeto Então, eu fiz esse projeto Até acabou gerando Um disco demo Com músicas do Chico Né? E eu ficava sempre procurando Pesquisando Sobre a obra dele Sobre a vida dele Mas em cima Na obra em cima Do eu lírico feminino Né? E foi muito bacana Né? Porque eu descobri Muita coisa do Chico Muita coisa da obra dele E E eu sou fã do Chico Né? Então, é assim Aliás, quem que não é fã do Chico? É difícil, né? Apesar que eu já ouvi Outro dia alguém falar assim Eu não gosto de Chico Buarque Falei, meu Deus Né? Então, o que você gosta? Mas aí, gosto Né? Não se discute E E eu fiz esse trabalho E foi muito bacana Né? Quem me ajudou muito Foi minha professora de canto No projeto mesmo A Tutibaê Né? E E Eu sempre volto A colocar essas músicas No meu repertório Em bares Né? Em eventos E é um prazer E o Chico também Ele acaba Eu fiz esse trabalho Dentro desse enfoque, né? Das músicas mais Teolírico feminino Mas o Chico Ele tem um universo Muito amplo, né? E essa parte dele também Política Me toca muito Então, pra mim Ele é um músico completo Assim, né? Que ele pega Várias vertentes Vários segmentos Dá pra falar de várias coisas Então Ele é um cara que vai Do samba ao chorinho Sim Né? Sim, é fantástico, né? E Uma das músicas Que eu cantei no projeto É o meu amor Né? É uma música assim Que Que eu nem imaginei Que ia cantar, né? Eu falei Poxa, eu não sei Se as pessoas vão gostar, né? Porque é uma música Que é conhecida Mas eu não vejo ninguém Cantar essa música, né? E quando eu canto O pessoal adora Daí eu falo Poxa, tá vendo? A gente às vezes Né? Às vezes vai na mais manjada, né? E não precisa, né? Também tem isso, né? A gente tem que A explorar mesmo, né? Os compositores Lógico, não adianta Ele ser na conceição Daquele compositor, né? Né? Tem tanta coisa boa Então foi muito valoroso Assim, pra mim Foi Foi um projeto assim De pesquisa mesmo Bem legal E a partir dali Parece que eu também Me senti ali cantora Eu senti que falei assim Não, agora eu sou cantora profissional Isso foi em 2010, né? E aí eu falei Bom, então agora Eu tenho que seguir mesmo Foi uma revelação Pra mim mesmo Uma descoberta De saber Que era aquilo Que eu tinha que seguir mesmo Tudo bem que eu demorei Um pouquinho A largar do banco A largar do sindicato Mas, enfim Eu tenho que alimentar Três gatinhos lá em casa também Então é a vida Então é a vida É a ração pro plan Cara pra caramba É Coisa humana Fácil Você falou da Tute Pra quem não conhece a Tute Baer Ela é preparadora vocal Da galera Do Ídolos Né? E também foi preparadora Dos rebeldes Isso, dos rebeldes também A Tute Ela tem um trabalho também De Samba rock Soul Né? Muito swingado Uma pessoa que eu gostaria De tê-la aqui no programa Um dia É, a Tute Eu sou suspeita pra falar Porque eu sou fã dela Né? Impressionante E Eu sabia que ela era do Ídolos Mas nem foi por isso Que ela Que ela me atraiu É que um dia Um livro dela Caiu nas minhas mãos E quando eu li aquele livro Eu falei É isso que eu quero É esse método Eu falei Essa mulher é profissional E aí eu fui atrás Ela fez mais dois livros Um com uma fonoaudióloga Fantástica também Então ela tem um método Assim, uma metodologia E E E ela mesmo como cantora É fantástica Faz meio que a gente Para os eletrônicos Faço, com certeza A Tute Minha queridona Isso é bom Gente Então você lá Né? No banco Faixa da CUT Né? Aí cantando Chico Buarque Impressionante Você vai deixar Chico Para o final Tem antigo Não Não Vai ficar devendo Na próxima A gente faz na próxima Quando ela vier com o CD Sim Eu não gosto De colocar Artista aqui Na roubada Isso que eu sempre Eu pergunto Eu tentei Eu tentei com a Vani Jackson Aqui Para ela cantar Summer Time Para mim Mas não dava Não tinha Gita Você estava com o teclado A gente faz na próxima Eu prometo Falando nisso Que iremos ouvir Vamos ouvir uma música Do Sandro Albert Letra do Alexandre Lemos A Cor do Amor É uma música que eu gosto muito Que fala Implicitamente De uma questão É um canto escravo E fala também um pouco Da questão racial Nos dias de hoje Meu Deus Quanto céu Quanto mar Tanto E vento E lamento No ar Pranto Um canto Pro corpo Aguentar Parador Batuque Pra uma Dança Encanto E agora Que o tempo Passou Meu Amor Vem Quem sabe A cor Da liberdade Verdade Que a gente Plantou Esse amor Vem E tudo bem A terra estrangeira Na mão Cedo A sombra estrangeira No chão Medo Degredo Degredo Sem que Sem razão Só dor O sonho É maior Que a prisão Segredo Não deixa Não deixa Ninguém Esquecer Nem Negar Não Não tem Perdão Nem tem Vingança É mágoa Pro tempo Varre E trocar E trocar Lá no coração Pela esperança Quem disse que o mal não se cansa Já pode saber Que não tem cor O amor Não deixa Não deixa Ninguém Esquecer Nem Negar Não Não tem Perdão Nem tem Vingança É mágoa Pro tempo Varre E trocar Lá no coração Pela esperança Quem disse que o mal não se cansa Já pode saber Que não tem Coro Amor Bonita Belo compositor Impressionante Nossa Parou Dá pra parar pra pensar mesmo É, essa música é linda A música do Alexandre Lemos Assim Arrebentou A gente vê hoje Nós trouxemos aqui Um grupo A gente estava falando Uma coisa engraçada Às vezes o cara está Vestido de metaleiro E de repente O cara Meu amor me deixou Primeira frase Da música Meu amor me deixou Você não acha que falta Muito ainda O que está acontecendo O que está acontecendo Acho que com a maioria Dos letristas Estão deixando as músicas Assim Tão Tão suaves Estão esquecendo De uma ideologia Será que é a falta Do que lutar O que se tinha nos anos 60 Nos anos 70 Com aquela abertura Até a abertura Dos anos 80 Será que é a falta De Será que eu acho Que essa nova geração Acha que o Brasil Sempre foi E sempre será Um estado democrático De direito Então Mas você fala isso No rock Ou em geral Eu estou falando No geral Eu assim Para eu me identificar Com música Ela tem que fazer Um sentido Se a frase está Sendo contraditória E não está batendo Eu falo Pode mudar Porque não tem nada A ver comigo Isso aí Tem que ter um sentido Então eu sou bem Assim Bem chata nisso Agora eu acho Que tem um pouco disso Às vezes eu vejo Eu falei do rock Porque eu vejo Muito rock and roll E uma coisa Meio morna E parece que está faltando Alguma coisa Talvez um motivo Mas eu acho que Isso tem um motivo sim A questão de a gente procurar Eu entendo democracia Como pressupõe participação Então você tem que Falar mesmo Você tem que Ir atrás mesmo Então eu sinto um pouco disso Essa falta De falar das questões sociais Não que não tenha Tem Sim Mas eu acho que falta um pouco Essa rebeldia assim No rock Por exemplo Mas fora do rock Também cabe Eu acho que Nara Leão Por exemplo O que ela cantou lá Depois que ela saiu Dessa coisa bossa Morna Vamos dizer assim Então eu acho que Falta sim E motivos Acho que tem de sobra Até tem um Eu estava pensando Essa semana Que tem aí Um debate Sobre metrô 24 horas Para ter E não sei o que E teve uma audiência Lá na Lespe Sobre isso E eu fiquei pensando Poxa Não adianta Chegar lá E ter essa audiência Cadê o povo Para ir lá E pressionar Para que saia Alguma coisa Dessa audiência Então acho que a culpa É nossa mesmo Então não adianta falar Que o nosso representante Está lá E ele está sendo pago Para isso Democracia é participação A gente é que constrói A gente tem direito E a gente tem que fazer pressão Que a gente sabe Que infelizmente Você vê Nessa audiência Até acompanhei Porque como eu também Não tenho carro Isso me interessa muito Mas tem milhares De trabalhadores Que trabalham de madrugada E precisam Tem a lei seca Enfim Tem motivo que Não falta Exatamente Então eu acompanhei Assim Fiquei pensando Poxa Eu também não estou lá Mas acho que falta Um pouco Também a descrença Porque virou Assim já um clichê Falar que toda política É corrupto Mas então Se não tem jeito Então está reclamando Do que também Então tem que reclamar Então aceita E sofre Então acho que a gente Precisa Tomar mais Dar mais as caras Com esses debates públicos Que desinteresse a nós É como administrar O nosso condomínio A gente vai lá Na reunião de condomínio Se a gente não for Vai ser decidido por nós E se a gente for também A gente está fazendo ali Uma pressão Então acho que Na música Falta um pouco isso E eu vejo assim Uma revolta Meio geral De Toda política É corrupto Então Eu não sei O que pode Ser a solução disso Porque eu não acredito nisso Eu acredito que tem A maioria corrupto Acredito mesmo Mas eu acho que É você conhecer seu candidato É você correr atrás Das informações Saber o que é Interesse público E coletivo Não individual E que você tem que lutar Com o metrô O metrô tem que ser Assim 24 horas Para todo mundo Eu acho o seguinte É engraçado No Brasil Imperou uma coisa E sempre imperou Acho que desde Da época Dos grandes populistas Ademar de Barros Em especial Que é É a corrupção Benéfica Ele rouba Mas faz Ah não Mas ele fez Ah ponte Ele fez E não sei o que Ele fez Tudo bem Ele fez isso Ele fez aquilo Mas encheu o bolso O bolso só não está cheio Porque era calça nova Como dizia É calça nova Então acho que O brasileiro Precisa parar De ser tão Passivo Tão apático Com referência a isso Eu acho legal Galera Entrar no Face Fazer um movimento Para tirar fulano Para tirar beltrano Para fazer isso Para fazer aquilo Mas gente O lance É rua Não sei se Talvez Eu venho ainda De uma geração Que Ainda se formavam Líderes Nos diretórios Acadêmicos Nos centros acadêmicos Das faculdades Por mais que eu tenha Feito uma faculdade Direita Que é uma 15 Mas isso não significa Que eu seja de direito Mas nós tínhamos líderes Hoje os centros acadêmicos Hoje infelizmente Até a própria Uni É uma coisa Pelega E os centros acadêmicos Se preocupam somente Com as festas Então gente Vamos lutar Vamos batalhar Entendeu? Isso que interessa E o que interessa Também É música Né? Eu estou falando muito De política Hoje Mas sabe por quê? Porque eu estou sozinho Eu sempre preciso Eu preciso da escada Cadê a Lucie? Eu sinto uma falta Cadê a Lucie? De contato Tudo bem São 16 horas 59 minutos Tudo que é bom Dura pouco Foi bom Foi bom Temos agenda Para quem quiser conhecer Mais o teu trabalho Onde te achar Aquelas no Facebook Não, o Facebook é básico Mas tem lá Tem a minha página Karina Carla Karina com K Carla com C e dois L Lá no Facebook Pode acompanhar Eu tenho o show Semana que vem No Café dos Bancários Tive um convite Dia 18 Às 19 horas E dia 29 de abril No All of Jazz Às 22 horas É um caso muito legal É, muito legal Então Deleuze me convidou Estarei lá E estamos aí Estou aí Correndo atrás Gravando o disco E espero em breve Já ter uma data Para poder estar divulgando Sem dúvida E já está intimada Retornar aqui Claro Com certeza Por favor Voltarei Voltarei Obrigadão Obrigado de coração Eu é que agradeço Talento Talento Realmente Eu já falei isso Pelo Facebook Mas é verdade Esse é um talento Aliás Pessoas Quando eu abri o evento Disseram Nossa que voz maravilhosa Realmente Uma voz abeludada Uma voz gostosa E você gosta do que faz Então continua fazendo Aquilo que você gosta Que você faz Muito bem Obrigada Paulo Olha eu quero agradecer Muito mesmo De coração o convite Porque A gente vem conversando E eu falei Poxa Eu não sei se ele vai chamar Que tem aquela coisa Eu vi muita gente autoral Vindo aqui Fiquei meio assim Mas eu fiquei muito feliz Acompanhei alguns programas Achei muito legal Eu falei Pô É uma honra mesmo Então Obrigada mesmo Pelo convite E a gente vai fazer Dá tempo de fazer mais uma Lógico Sem dúvida Gente Um excelente final de semana Não esqueçam Amanhã A partir das 20 horas Na tabela do chefe Juscelino Kubitschek 165 Lá no Itaí Bibi Né Dressing Rock Da minha Linda e maravilhosa Musa Lucy Campos Ah Semana que vem galera Isso aqui vai ferver Funk Brasil aqui Tá Vai ferver mesmo Com certeza Eu vou assistir Eu vou acompanhar Gente Excelente final de semana A todos Vamos terminar com Música de qualidade A gente vai fazer agora Um samba aqui Um samba A gente precisava fazer esse conceito do ão bombar, né? Então, pô, como é que a gente faz isso? Não, peraí, não Tem que ter uma entonação As coisas tem que ser Verãozão Solzão Marzão Mulherão Curtição Ação Bebejão Tudo Tudo É uma coisa que valoriza ainda mais A pessoa que você está falando Como também aproxima essa relação E é isso que a gente está trazendo Com essa nova campanha de Nova Skin O briefing que nós passamos para mim é o seguinte Precisaria de uma ousadia Que a campanha seja pertinente e simples Eu comecei convidando um amigo meu Falei, e aí, vamos tomar uma cervejinha? O cara falou, pô, vamos Foi de onde surgiu o insight, assim A única coisa que é inha no bar É a cervejinha O resto todo é ão E aí surgiu isso, assim Com essa simplicidade A gente lança um primeiro filme Que é o conceito bar Vamos ensaiar Muito mais explicativo Para deixar claro para o consumidor Como que funciona isso na comunicação Mulherão Padilhão, manda um cervejão O filme Biquíni Biquininho, né? Biquininho Depois tem o filme Polk Que é um filme realmente mais ousado Sabadão Porquezão Cervejão Perfeição A produtora foi a Fulano É a direção do René Sampaio Que é um cara maravilhoso Tem o time da comédia Isso, vamos aí, vai som Esse filme que a gente vai rodar agora É o filme da Casa do Solteiro Que tem uma outra dinâmica Tem uma outra direção de arte A casa dele é mais jovem É mais condizente com a idade Que o perfil dele Então a gente tem toda uma preocupação De encontrar a locação E fazer a direção de arte Que fosse condizente Com a jovialidade desse garoto O grande mote que nós temos hoje Nove skin, um cervejão Isso é campanhado E que isso realmente vai pegar Tem uma estrada muito longa pela frente Em termos de comunicação Cervejão Ah, não é 1º de abril Mas ganhei todo mundo, né? Voltamos Ah, a televisão Vou te contar É uma co-cura Ao vivo então, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Gente, tá? Gente, vamos encerrar novamente Obrigadão Excelente final de semana a todos Não esqueçam Amanhã, Taberna do Chefe Às 20 horas Dancing Rock Juscelino Kubitschek Em 165 E tá em Bibi Ufa! Semana que vem Funk Brasil Isso aqui vai ferver, gente Meu som Guitarra, baixo, bateria Teclado Dois metais Acabe? Vai ser bom, né? É, acabe Eu tenho dó Do próximo programa Vamos encerrar então Mais uma Do CD? Do próximo Isso, isso É também uma música Do Sandro Albert E letra do Alexandre Lemos Um samba Sair pela cidade Lucy Obrigada, Paulo Boa tarde Eu que te agradeço Eu quero sair Pela cidade Pra tentar entender Essa felicidade Que veio fora de hora E não quer mais passar Sei que pra sempre É agora E eu quero cantar Cantar Sei que não está tudo certo Mas também sei que está perto Acho que esse futuro Chegou pra ficar Ficar, ficar Sei que não está tudo certo Mas também sei que está perto Acho que esse futuro Chegou pra ficar E eu não me esqueci Do sofrimento Foi tão difícil Chegar até esse momento Foi morro em ponta De faca Suores serão Mas pra fazer Gol de placa Não vale com a mão Não vale não Se é pra fazer Faz direito Mesmo não sendo perfeito Segue no passo Com o passo Do seu coração Então E então Sei que não está tudo certo Mas também sei que está perto Acho que esse futuro Chegou pra ficar Ficar, ficar Olha que o sonho acontece E eu sei que a gente merece Acho que esse futuro Chegou pra ficar O futuro chegou Chegou Acho que esse futuro Chegou pra ficar A minha diretora Ela me autorizou Eu vou dar um pouquinho 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma